E os terrenos para incorporação imobiliária que já estavam concorridos, agora com um bom momento do mercado imobiliário, eles estão ainda mais concorridos. E mais importante do que isso, eles estão mais valorizados. Quer entender o impacto que isso tem para o mercado imobiliário de uma forma geral? Acompanha comigo nesse vídeo. Fala pessoal, tudo bem? Bruno Lessa gravando mais um vídeo sobre o mercado imobiliário aqui no canal do Portal VGV. E hoje a gente vai falar sobre terrenos, grandes áreas, terrenos para incorporação. Importante destacar, vamos falar sobre terrenos para incorporação imobiliária, ou seja, aqueles terrenos que vão dar lugar a novos empreendimentos, sejam eles verticais ou horizontais, enfim, terrenos onde serão construídos ali alguns imóveis, muitos imóveis. Terreno, para quem não sabe, é a matéria-prima de qualquer construtora, né? Afinal de contas, para você poder edificar um prédio novo, ou fazer ali um loteamento, ou fazer ali algum empreendimento imobiliário novo, você precisa de uma área disponível. E isso por si só já faz com que os terrenos sejam bem valorizados. Porque hoje em dia não é tão simples você encontrar grandes áreas disponíveis, grandes terrenos disponíveis, especialmente quando a gente fala de grandes centros urbanos, né? Cidades como São Paulo, Fortaleza, Curitiba, enfim, cidades de uma forma geral que já tem ali uma grande atividade imobiliária. Agora, uma coisa muito importante que está acontecendo, é que todo esse bom momento que a gente está vivendo no mercado imobiliário, que está fazendo com que os lançamentos imobiliários, eles aconteçam num ritmo ainda mais elevado, isso está fazendo uma pressão muito grande sobre o mercado de terrenos. Afinal de contas, as construtoras estão lançando, consequentemente estão vendendo bem, porque o mercado está num momento muito bom, e consequentemente elas acabam precisando de novas áreas para poder conduzir novos projetos. Essa busca por novas áreas, essa busca, essa concorrência entre as construtoras, as incorporadoras de uma forma geral, o que está fazendo? Está fazendo com que o preço do terreno suba. É isso aí. E é aí que está um ponto muito importante para a gente poder analisar. Imagina comigo a seguinte situação. Primeiro, se grandes áreas nos centros urbanos é algo que já está difícil de você achar, afinal de contas, quanto mais vai se promovendo o adensamento, as boas áreas em boas regiões, áreas disponíveis em boas regiões, elas vão ficando mais escassas. Isso já contribui ali para que o preço suba mais um pouquinho. Segundo ponto, se as construtoras, as incorporadoras, que já atuam no mercado, elas estão indo com mais apetite para poder comprar esses terrenos, esse terreno que já estava escasso, já estava sofrendo uma pressão no preço, quando você tem essa disputa um pouco maior entre as empresas, o preço mais um pouquinho vai se elevando. E terceiro ponto, com essa onda de abertura de capital que a gente está vendo acontecendo no mercado imobiliário, as incorporadoras, elas estão muito capitalizadas, ou seja, elas arrecadaram muito dinheiro quando resolveram abrir seu capital na Bolsa de Valores, quando resolveram fazer uma oferta pública inicial de ações. E isso, com esse dinheiro em caixa, o que ela precisa? Ela precisa comprar a matéria-prima para o negócio dela, que é o terreno, para que ela possa fazer novos lançamentos e novos projetos. Então você adiciona ainda mais esse componente, o terreno que já estava subindo de preço, o que vai acontecer? Ele vai subir ainda mais. E qual é o impacto que isso pode ter no mercado imobiliário? Bom, eu vou fazer essa análise sobre dois aspectos. O primeiro aspecto é, para quem quer comprar imóvel, para quem está querendo comprar ali o seu primeiro imóvel, imóvel novo, imóvel comprado na planta. Se a matéria-prima, o terreno, aquele insumo básico para a construção, ele está mais caro, o que você acha que vai acontecer com o preço final dos imóveis? Imagina que você é dono de uma incorporadora e que você está pensando em fazer um novo projeto, você está planejando um novo empreendimento imobiliário que você vai colocar na praça. O que você vai fazer? Você vai pegar todos os custos envolvidos, você vai pegar a sua margem de lucratividade e você vai ter o preço final. Se esses custos estão mais altos, o preço do imóvel, consequentemente, ele vai ficar mais alto. E o segundo ponto que eu queria analisar a respeito desse assunto é com relação à postura das incorporadoras na hora de atuar no segmento imobiliário. Porque se você está tendo dificuldades para poder comprar novas áreas, se a quantidade de áreas disponíveis, especialmente em grandes centros urbanos, em boas regiões, são áreas que você já não consegue mais formar grandes lotes ali para poder fazer empreendimentos imobiliários, as incorporadoras que não conseguirem comprar esses terrenos, elas vão precisar ressignificar um pouco a sua operação e o que ela entende por novos projetos. E isso pode abrir margem, tanto para poder desenvolver outros locais, áreas mais afastadas, quanto também pode dar margem para que você possa atuar de uma outra maneira, como, por exemplo, através de retrofit, através de reforma de unidades, através de ressignificar construções que já estão sendo feitas para que você possa atuar naquela região. Só para vocês terem uma ideia, o apetite das incorporadoras e construtoras em cima de novos terrenos, ele está tão grande nos grandes centros urbanos que aqui em São Paulo, que é a cidade de onde eu estou falando agora, existem incorporadoras comprando prédios para serem demolidos. Você não entendeu errado, não. Eu falei prédios. Além de comprar várias casas e demolir as casas, que já era uma prática comum do mercado, hoje aqui em São Paulo estamos vendo prédios de quatro andares, de cinco andares, e eu cheguei a ver prédios de seis andares serem comprados e demolidos para poder fazer novas áreas, para poder dar lugar a novas construções. E para quem está do outro lado, para quem é o dono dessas casas ou desses apartamentos que estão sendo demolidos ou ainda é dono de grandes áreas, para quem está do outro lado, também está num momento muito favorável até para poder fazer negócios, porque eu já presenciei negociação, por exemplo, de terreno, onde as incorporadoras, elas estão sendo muito generosas em termos financeiros, pagando parte do valor que vale em dinheiro e uma outra parte muito grande com muitos imóveis, muitos, eu falei imóveis no plural, eu já vi incorporadoras grandes, capital aberto na Bolsa de Valores, oferecerem dez imóveis, imóveis prontos em um terreno. Agora você imagina, é ou não é um bom momento do mercado imobiliário? E eu te faço mais um questionamento, você acha ou você não acha que o mercado imobiliário ainda é um investimento? Porque se você trabalha com escassez, quanto menos terrenos você tem, quanto menos disponibilidade para construir, o que acontece com os imóveis? De uma forma geral, eles acabam subindo de preço. E na sua cidade, o que você está observando com relação aos terrenos para incorporação imobiliária? Você está presenciando algum aumento? Na sua cidade, esses terrenos, eles estão também ficando mais escassos? Eles estão ficando mais caros? Como que as construtoras, geralmente, negociam aí na hora de comprar terreno? Elas pagam somente em dinheiro? Elas fazem permutas com unidade? Elas dão apartamentos prontos? Escreve para mim aqui embaixo no comentário que eu quero conhecer como funciona aí na sua cidade. Vamos compartilhar aqui a realidade local de cada uma dessas cidades para que todo mundo possa conhecer essa diversidade e essa imensidão que é o mercado imobiliário brasileiro. E é claro, se você ainda não se inscreveu no canal do Portal VGV, clique aqui embaixo para poder acompanhar todos os dias vídeos sobre o mercado imobiliário. Um abraço! E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí